Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 11 de maio, dia de São Inácio de Lácone. Francisco Inácio Vincenzo Peis, o segundo de nove irmãos, nasceu na cidade de Lácone, Itália, no dia 17 de novembro de 1701. Seus pais eram muito pobres, mas ricos de virtudes humanas e cristãs, educando os filhos no fiel seguimento de Jesus Cristo. Inácio, desde a infância, sentiu um forte chamado para a vida religiosa. Possuía dons especiais de profecia, de cura e um forte carisma. Costumava praticar severas penitências, mantendo seu espírito sereno e alegre, em estreita comunhão com Deus. Antes de completar os 20 anos de idade, ele adoeceu gravemente e, por duas vezes, quase morreu. Nessa ocasião, decidiu que seguiria os passos de São Francisco de Assis e se dedicaria aos pobres e doentes se ficasse curado. E assim o fez. Foi para a cidade de Cagliari, para viver entre os frades capuchinhos do Convento do Bom Caminho. Mas não pôde ser aceito devido a sua frágil saúde. Depois de totalmente recuperado, em 1721, vestiu o hábito dos franciscanos. Frei Inácio de Láconi, como era chamado, foi enviado para vários conventos. E após 15 anos, retornou ao Convento do Bom Caminho, em Cagliari, onde permaneceu em definitivo. Ali, ficou encarregado da portaria, função que desempenhou até a morte. Tinha o verdadeiro espírito franciscano, exemplo vivo da pobreza, entretanto, de absoluta disponibilidade aos pobres, aos desamparados, aos doentes físicos e aos doentes espirituais, ou seja, aos pecadores, muitos dos quais conseguiu recolocar no caminho cristão. Durante seus últimos cinco anos de vida, Inácio ficou completamente cego. Mesmo assim, continuou cumprindo com rigor a vida comum com todos os regulamentos do convento. Morreu no dia 11 de maio de 1781. Depois da morte, a fama de sua santidade se fortaleceu com a relação dos milagres alcançados pela sua intercessão. Frei Inácio de Láconi foi beatificado pelo Papa Bill 12, em 1940, E depois, canonizado por este mesmo Santo Padre, em 1951. O dia designado para a sua celebração litúrgica foi o de sua morte, 11 de maio. Santo Inácio de Láconi, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de Santo Inácio de Láconi, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade, e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.